Oi gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo de armário cápsula pra vocês, eu sei que vocês adoram, e eu também. Como vocês estão entrando aí na temporada primavera-verão no Brasil, resolvi trazer então um exemplo de armário cápsula pra esta temporada, pra inspirar vocês. Bora lá! Oi, eu sou a Luísa, sou consultora de estilo consciente, e se você é nova por aqui e tá buscando desenvolver o seu estilo pessoal e o potencial das roupas que você já tem no armário, já se inscreve aqui no canal. Vou seguir então naquele nosso formato dos últimos tempos, que eu vou atrás das lojas de slow fashion que eu conheço, marcas brasileiras, vou procurar o que elas têm disponível, e vou selecionando essas peças, montando um armário cápsula pra vocês, e aí então eu mostro os exemplos de combinações e looks que dá pra fazer com essas peças. No final vocês têm acesso aqui embaixo aos links das peças, se vocês gostarem de alguma coisa. De novo, são marcas brasileiras com peças incríveis e coisas pra vocês aproveitarem, então vocês têm muita dica pra além da dica dos looks e das peças versáteis, tá bom? Então bora lá! Pra essa cápsula, eu escolhi cinco partes de cima, três partes de baixo e um maiô, que vai passear pra além da água. E essa é a nossa paleta de cores do armário, então a gente tem um cremezinho, um lilás, esse lavanda que tá bem alto, né? Um laranja coral, um marrom e um vinho, que esse vinho é mais da estampa, que vocês vão conhecer já já. Bom, então no total aqui são nove peças, que a gente vai brincar bastante aí com as combinações. Essa é uma ótima dica pra quem tá viajando também e vai fazer uma mala. Um armário cápsula é super interessante pra a gente, de fato, conseguir levar menos roupas, mas sem comprometer na quantidade de lookinhos diferentes. Bom, a primeira parte de cima é esse topzinho, esse cropped lilás maravilhoso. Aí depois eu escolhi essa blusinha, que é uma blusinha meio goiaba, né? É uma blusa de linho maravilhosa, tem esse detalhe torcido aqui no colo, que fica linda. Aí eu escolhi essa chemise lilás também, pra combinar com aquele topzinho. Ela é meio viscosa e meio linho, então é um material muito gostoso pro verão, fresquinho. E aqui eu já tô mostrando ela de propósito, aberta, como mostra aqui na modelo, porque ela é ótima pra fazer de saída de praia, como tá aqui na foto, mas também ela fechadinha como uma camisa por dentro da calça ou das partes de baixo. Enfim, vai ser bem interessante, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu me apaixonei por essa blusa de tricô maravilhosa. Então essa é a nossa blusa creme, nossa blusa off, muito linda. Eu amei também essa blusa, que na verdade ele é um body, então ele tem essa estampa meio floral, com cara de aquarela, né? Como aqui mesmo diz, um tecido assim maravilhoso, um caimento lindo, um decote maravilhoso, as cores perfeitas, eu amei demais esse body. E aí eu escolhi um shortinho nessa cor, meio goiaba, meio laranja mesmo, pra manter ali na paleta de cores. Ele é um shortinho 100% linho, bem soltinho também, muito gostoso. E eu escolhi pra sair um pouquinho do óbvio, essa calça de oncinha, que eu achei muito maravilhosa e chique. Ela é mais aberta, né? Uma perna wide. Então eu achei legal pra desconstruir um pouco a calça de oncinha. E também porque a oncinha parece que tá voltando aí na tendência, né? Não me importa muito que eu amo oncinha, independente se tá na moda ou não. Mas trouxe aqui uma coisa bem atual mesmo pra vocês. E por fim, eu escolhi essa pantalona lilás, que tem essa abertura. Tem muito cara de praia, de verão, né? Eu achei linda demais, muito confortável. E o nosso maiô foi esse, maravilhoso. Essa loja M, eu amo, M Beachwear. Elas têm, assim, uma modelagem incrível, diferentes tipos de maiô. E ele vai muito, como eu falei, pra fora da água, né? Muito chique. E eu gostei que ele também é uma estampa de oncinha. E eu já tô pensando aqui em misturar as estampas. Então eu vou mostrar já, já pra vocês. Bom, então no total a gente tem essas nove peças. Como eu sempre falo, não liguem pro meu skills de Photoshop. A minha habilidade de Photoshop e tirar as modelos das imagens é horrível. Mas enfim, vocês pegaram a ideia aqui, né? Então bora lá. Eu sempre começo pegando uma parte de baixo e fazendo a multiplicação com as partes de cima. Aqui nessa calça lilás, essa pantalona lilás maravilhosa. Já fui combinando ela no monocromático com o croppedzinho, que fica numa pegada bem descolada. Aqui você põe uma rasteirinha, uma bolsa de palha e dá pra ir pra vários lugares. Combinei o lilás também com o goiaba, que eu acho que fica linda essa combinação. As duas peças têm esse tom na coloração que fica mais faded, assim, né? Mais apagadinha. Eu acho que é muito por conta do tecido de linho com viscose. Então acho que super rolou essa combinação de cores. Com o bode também, eu acho que as cores combinaram bem legal com a pantalona lilás. E aí fica uma vibe também mais até pra ir pra um barzinho. Enfim, dá pra fazer vários passeios legais. Com a blusa de tricô, essa blusa de tricô é muito legal porque ela vem com a textura que dá um peso. E fica muito legal. Muito lindo mesmo. Então, aquele lookinho clássico que seria, ao invés de ser uma camiseta branca básica, uma blusinha de tricô, assim, traz essa interessância por conta da textura mesmo do tricô, né? Do peso do tricô com mistura do linho. Enfim, achei muito lindo, muito chique. Até sairia à noite, se bota um saltinho, né? Uma plataforma, aquele saltinho de palha. Enfim, numa vai bem verão, bem praia. Fica bem lindo. Com a chamise, como eu falei pra vocês, dá pra usar ela aberta, como também dá pra usar ela fechada, como se ela fosse uma camisa mesmo. Então, põe ela toda pra dentro da calça, ou até só na frente, fica atrás soltinho. E dá pra usar o maiô, como se fosse um body mesmo. Super chique, uma vibe noturna, põe um brincão, uma rasteirinha, enfim. Fica muito legal essas combinações. Nesse sentido, então, eu joguei essa chamise por cima aqui nessas opções, como se fosse uma terceira peça. Então, imagina que ela tá abertinha por cima dessas opções. Então, dá pra fazer um look super todo monocromático com o croppedzinho. Joga a chamise aberta por cima, como se fosse um kimono, uma terceira peça mesmo, né? Aquela camisa aberta por cima. Rola também com a blusa goiaba, com a blusa de tricô. E numa saída de praia mesmo, o maiô, e joga por cima ela e fica muito chique. O nosso shortinho goiaba, ele também vai bem com todas as partes de cima. Então, de novo, a gente tem uma combinação com o croppedzinho. Aqui fica legal até pra sair à noite, se você quiser botar um saltinho. Se você combinar com acessórios mais pesados também. Um look todo monocromático, nesse caso, com esses tons de laranja, de coral, né? Meio goiaba, enfim. Os tons se combinaram legal. Com o body também, o body estampado. A gente tem um pouquinho das cores da estampa aqui. Complementam legal com a cor do shortinho. Então, fica super bacana. Com a blusa de tricô, com a chemise fechada e também com o nosso maiô. Põe por cima o shortinho e arrasou. E agora pra nossa calça de oncinha. Eu até tentei combinar ela com o body estampado, mas eu não gostei muito, assim. Acho que ia puxar demais. Então, eu só tirei essa opção. Mas a gente tem, de novo, aqui as outras partes de cima combinando super legal. A oncinha é uma estampa muito neutra e ela vai além de combinar só com preto e branco. Então, você pode ver que com a blusa de tricô, ela combina super, né? Muito legal e tudo mais. Só que ela também vai muito bem com o lilás, com esse alaranjado, com até essa estampa do maiô, que são duas estampas de oncinha, mas são de escalas diferentes, né? A estampa da calça é bem pequenininha. A estampa do maiô já é maior. Já tem até, puxa uma outra tonalidade, mas eu achei que super combinou e fica super legal essa combinação. Então, de novo, até de uma opção de uma calça de afetaria com uma camisa fechada ou com um croppedzinho bem descolado ou com essa blusa com esse detalhe torcido, né? No pescoço que fica super chique, dá pra usar de dia e de noite. Um almoço ou uma saídinha à noite. E aí a gente tem também as opções com a chemise por cima, como se ela tivesse aberta, sendo uma terceira peça. Acho que super complementa o maiô, né? Como o body e também o croppedzinho, tanto na calça de afetaria como no shortinho de goiaba. Shortinho cor goiaba. Então, no total, a gente tem 25 combinações que você pode fazer com essas nove peças, o que é sempre muito incrível de ver e de pensar, né? Então, espero que vocês tenham se inspirado aí. E aí, gostaram dessa cápsula? Serviria pra você o que você gostou, o que você não gostou? Me conta aqui embaixo o que você mudaria. De novo, o link tá aqui na descrição, todos os links das marcas maravilhosas que eu selecionei aqui pra vocês conhecerem. Não deixem de irem lá conhecer, seguir no Instagram. São marcas brasileiras, marcas slow fashion, que tem uma proposta muito mais sustentável e consciente, uma apreciação muito maior pelas peças de roupas que a gente usa. E fica aqui, então, dica pra vocês, não só das marcas, mas também de peças interessantes pra trazer versatilidade pro seu armário. Às vezes você reconhece algumas peças que você pode aproveitar as dicas, às vezes você reconhece também ideias de looks e combinações que você pode experimentar pra ir descobrindo mais sobre o seu estilo, tá bom? E como sempre, compartilhe esse vídeo com as amigas que adoram uma dica de moda, de estilo, que vão adorar também conhecer essas marcas brasileiras. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo pra mim. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigada por assistir. Tchau!